Eu vou dar um... uma mutada aqui. Eu quero ver esse vídeo do Felipe Neto aqui, mano. Oi, oi, oi. Teste, tudo funcionando? Eu quero ver esse vídeo do Felipe aqui, humilde. Olá, tudo bom, gente? Gente, mal porradão. Tô fazendo essa live pra falar sobre o que aconteceu ontem, quando a gente tinha uma live aqui programada normal, né? De Gartic, pra jogar e tudo mais. E ontem, é, deu... tiveram alguns problemas aí. A live não rolou, fiquei oito minutos, acabei ficando bastante estressado e fechei a live. Então eu queria falar... Não vou demorar muito. Eu queria falar com vocês pra explicar o que aconteceu em detalhes. Por que que isso aconteceu? Por que que eu... tava com raiva? Por que que aquilo foi daquela forma? É... Explicar também o que que eu pretendo daqui em diante, enfim. Deixar vocês à par de tudo que tá acontecendo. Eu tô enrolando um pouquinho porque esse início de live sempre é o tempo que quando começa aparece propaganda pra todo mundo, né? Não pra todo mundo, mas pra muita gente. Aí eu tenho que esperar, normalizar, passar esse tempinho pra galera voltar pra live. Mas enfim... A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tô bem. Eu tô bem. Minha saúde mental tá boa. Eu tô bem. Eu tô tendo um dos melhores anos da minha vida. Esse ano tá sendo incrível. 2022 foi um ano de virada, de muitas mudanças. Um ano em que aqui o canal... É... A gente voltou a fazer um tipo de conteúdo que eu sentia muita falta. O conteúdo pra mim hoje do canal é o melhor que eu já fiz, tá? Então, modéstia à parte, realmente pra mim é a melhor fase. Eu tô muito feliz com os vídeos. Eu assisto, eu me divirto. Eu me divirto gravando. A gente fez o Lois 5, que foi uma série que, porra, foi um tesão de fazer. Foi muito divertido. Então a gente tá criando coisas novas. Eu sou movido por desafios, né? Eu sou movido por novidades e criar coisas novas e me reinventar o tempo inteiro. Vocês sabem disso. Não é à toa que esse canal tá há tanto tempo no ar. Tá há tanto tempo com o público fiel e... Salve, Douglas. Tava perto. Saudade da sua live. E até por ter esse público fiel e presente que vocês são e que vocês representam na minha vida, eu gosto de ser sempre sincero. Eu gosto sempre de falar o que tá acontecendo nos bastidores. Por que que eu posso estar agindo de determinada forma e por que que o canal pode estar indo por um lado ou por outro lado. Então, explicando resumidamente o que aconteceu ontem pra quem não estava. Porque tem muita gente perdida também. sem entender nada. O que aconteceu? Não tava na live? Não vi? Não sei. Ontem eu comecei uma live como a gente sempre faz segundas, quartas e quintas às sete da noite. E, ah... Quando eu comecei a live eu já estava muito, muito irritado e chateado com o YouTube. e aquela live específica ontem por motivos do próprio YouTube quando eu abri tava com uma audiência muito baixa. O que não deveria me abalar em pleno 2022 depois de quase 13 anos de plataforma. É óbvio que não deveria me abalar. Só que eu já tava tão estressado porque eu sabia por que que aquela audiência tava baixa e não era por conta de desinteresse do público, não era por que vocês não queriam assistir que eu acabei ficando mais irritado do que deveria e acabei descontando em quem não tinha nada a ver com isso. Que é um erro muito comum do ser humano, né? A gente às vezes acha que tá tá com a razão e por isso você desconta essa raiva em quem não tem nada a ver com a história. E ontem, no caso, eu acabei descontando em quem tava na live pra assistir. Que não tinha nada a ver com isso. E por isso, por esse erro, eu quero pedir as mais profundas desculpas pra quem tava na live, pra quem, né, ficou frustrado e decepcionado por eu fechar a live do nada. Vocês têm completa razão em ficarem frustrados e decepcionados porque eu não tenho mais idade pra ficar putinho com o YouTube e fechar a live sem despedir, né? Então, não teve nada de correto no que eu fiz e nem tô aqui pra ficar passando pano, justificando e falando que é desse jeito mesmo e eu sou assim e eu vou fechar a live porque não é. então eu tenho que ser profissional, tenho que, mesmo no momento ruim, eu tenho que saber manter e continuar e fazer, como eu já fiz tantas vezes. Teve muita live que eu fiz e muito vídeo que eu gravei quando eu não tinha a menor condição de fazer e eu fiz. Mas ontem não rolou. E tem motivo pra isso também, daqui a pouco eu explico do porquê que ontem foi diferente. Explicando o conceito do porquê que eu fiquei irritado com o YouTube e porquê que eu estou tão decepcionado com o YouTube. E eu vou tentar fazer isso sem tentar bater tanto, sem tentar levantar tanta briga, porque eu tô cansado também, gente. eu não, sabe, não tô mais afim, sabe, eu quero obviamente falar o que que acontece, o que que tá acontecendo, mas, às vezes eu canso e principalmente canso às vezes de sentir que eu brigo muitas das vezes sozinho, sabe, é, sei lá, eu sei que tem muitos criadores frustrados, eu sei que tem muitos criadores falando aqui e ali e tal, mas, enfim, explicando, já tem um tempo, já, que o YouTube mudou a rota. O YouTube mudou a rota. Quando uma empresa muda a rota, ou é um grande risco, ou uma grande, quer dizer, é sempre um grande risco, mas também tem uma grande oportunidade. Normalmente é isso, por isso que uma empresa muda a rota, ela tá indo por um caminho, ela acredita naquele caminho e ela dá um shift e vai pra outro caminho. Isso pode ser maravilhoso pra uma empresa ou pode ser trágico pra uma empresa. Explicando a linha do tempo do que aconteceu, tá? Em 2020, com o... a pandemia acontecendo e as pessoas ficando em casa, a gente teve um momento de ruptura no entretenimento digital. Foi um momento de completa mudança de como o entretenimento digital era consumido. Enquanto muitas pessoas foram pro YouTube, passaram a assistir mais YouTube, Netflix, Prime Video e todas as plataformas e passaram a consumir conteúdos longos, elas descobriram uma coisinha chamada TikTok. TikTok. o TikTok não é o app, é a timeline. Aquela bendita timeline infinita. A timeline que nunca acaba, que você vai passando pra cima e você nunca para de ver. Durante o período da pandemia, foi exatamente o período de ascensão do TikTok, que tinha surgido mais ou menos em 2018, 2019 ali, mas que ainda não tinha se consolidado como o maior app, né, mais explosivo app da história da internet. As pessoas ficaram com muito tempo livre e elas começaram a ter tédio demais e precisavam entreter esse tédio, precisavam ocupar esse tédio de alguma forma. Não tem sério suficiente no mundo pras pessoas assistirem o dia inteiro, a gente até consegue assistir, mas depois do, sei lá, sexto, sétimo dia, a gente começa a cansar também, a gente começa a buscar outras coisas. A galera começou a cair no TikTok e começou a cair, cair, cair. E o TikTok tem uma questão. Diferentemente de aplicativos de streaming, diferentemente do YouTube, de qualquer outra plataforma que produza conteúdos longos, o TikTok gera vício. É vício real, não tô falando de é... Ah, eu tô viciado, ah, eu sou muito viciado em celular. Não, não é isso. É vício real. Estamos falando de química do seu cérebro. Eu não tô falando isso de orelhada, é... Já venho falando abertamente sobre isso desde o início do ano, que eu vou... Tenho pesquisado profundamente o vício em telas e as consequências disso ao longo das gerações e como o nosso cérebro está se adaptando a esse novo momento. É... Então não é uma opinião só baseada em ficar vendo as pessoas viciadas em TikTok, tem literatura sobre isso, tem pesquisa, tem muita coisa documentada que eu posso mostrar pra vocês depois porque eu não trouxe aqui pra mostrar nessa live. Recomendo, por exemplo, o livro Nação Dopamina, é o primeiro que vocês podem ler, que fala muito sobre o vício em telas e como tudo isso tá mudando a forma como o nosso cérebro funciona. Enfim, o advento do TikTok mudou todo o entretenimento digital. Por quê? Porque ao invés das empresas, concorrentes do TikTok, olharem pro que estava acontecendo e falarem isso é problemático e a gente precisa falar abertamente sobre o quão problemático isso é e tentar lutar pra que o ser humano não sucumba ao completo vício de liberação de dopamina causado por essas timelines infinitas. Ao invés da gente enfrentar, as empresas falaram vamos fazer igual. Então, o problema que já era muito grave com o TikTok, ele virou um caos, assim, ele tá realmente em níveis de muito perigo para o futuro da saúde mental humana em função do que fizeram em seguida Instagram e YouTube. E temos aí também Quai e o Facebook também quis ter suas coisas. Até a Netflix agora já tem negócio de ficar arrastando pra cima pra ver short vídeo também das séries. Só que vamos focar no YouTube. O que que aconteceu? E aí é a minha grande questão, tá? O YouTube sempre foi o lugar onde a pessoa entra pra assistir conteúdo. A pessoa que abre o YouTube ela não tá abrindo o YouTube pra ah, eu vou ficar passando vídeo assim ó, mó tempão só pra ocupar meu tempo. A pessoa que entra no YouTube ela não entra pra ver o feed dos tios da família como é o Facebook. A pessoa que entra no YouTube não entra pra ver stories. Ela não entra pra ver foto. Ela entra pra consumir entretenimento. E é por isso que eu sempre falei pro YouTube vocês são loucos de achar que o concorrente de vocês é o TikTok. Se quem entra no TikTok tá buscando uma coisa e quem entra no YouTube tá buscando outra coisa o concorrente direto do consumidor final de vocês não é o TikTok. O concorrente do YouTube é a televisão, é a Netflix, é o Prime Video, é a Paramount Plus, é a HBO. vocês transformaram o TikTok no maior concorrente de vocês. Então o que que o YouTube fez? Tendo esse grande poder nas mãos de fazer as pessoas entrarem na sua plataforma pra buscar conteúdo de verdade, conteúdos longos, interessantes, que geram fidelidade, engajamento, que realmente fazem as pessoas se interagirem, criarem vínculo com aquele conteúdo. O YouTube olhou pra tudo isso e falou vamos desvalorizar isso que é o nosso maior asset, a nossa coisa mais importante dentro do YouTube e vamos migrar as nossas atenções pra esses short videos. A consequência disso ela é drástica, ela é terrível. Por quê? E eu explico pra vocês e isso é fundamental que vocês entendam. Porque a partir do momento que o YouTube começa a investir na ideia de que você deve acessar o YouTube pra ficar vendo timeline infinita de videozinho vazio, ele tá mudando a cabeça de quem entra no YouTube. E isso é irreversível. Você não consegue voltar atrás depois. A cada novo dia que o YouTube prioriza shorts, ao invés de priorizar o conteúdo de verdade, a cada novo dia que o YouTube faz isso, milhões de pessoas estão abrindo o YouTube agora mudando o que que elas estão querendo entrar pra ver. em médio prazo, as pessoas vão acessar o YouTube daqui a pouco cada vez mais só pra ver esse tipo de conteúdo. E o YouTube se engana, ele fica se enganando, mentindo pra si próprio, achando que o short video pode ser uma porta de entrada pra levar a pessoa pro vídeo longo. Isso não acontece. Isso não acontece da mesma forma que no Facebook nunca conseguiram fazer. A pessoa que acessa o Facebook pra acessar a timeline da família assistir vídeo longo. Nunca vão conseguir dentro do TikTok fazer a pessoa que tá lá dentro do TikTok assistir um vídeo de 15 minutos no TikTok. Não vão, pode tentar o que quiser o TikTok, não vai conseguir. Porque isso é como o seu cérebro tá condicionado a entrar numa plataforma. Quando você abre você já tem um intuito, você já tem uma intenção. E você não vai mudar a sua intenção. Você abriu com aquela intenção. Babei. Então a minha raiva com o YouTube, né, a minha frustração, a minha decepção, ela vem porque já tem meses que eu venho fazendo reuniões com o YouTube. e que eu venho falando pra eles a respeito disso e o YouTube, gente, eles me chamam pra várias reuniões. Eles me incluem, sabe, na hora de tomar decisões ou na hora de pedir feedback ou na hora de anunciar uma novidade que vai sair na plataforma. E eu me sinto super privilegiado por isso, eu me sinto super honrado. E esse ano, quase todas as reuniões que nós fizemos foram pra eles me apresentarem novidades de shorts. É o tempo todo. Olha o que que a gente vai lançar. Olha só o que que vai sair pra shorts. O que que você acha disso aqui pra shorts? O que que isso diz pra gente, né, pros criadores de conteúdo? Que o YouTube alocou os recursos, alocou os profissionais e alocou a prioridade pra tudo que foi relacionado a shorts. Conclusão. Eu ia começar essa live hoje duas da tarde. Eu não comecei. Por quê? Porque quando deu duas da tarde o YouTube me mandou uma mensagem falando estamos com um bug no mundo todo, tá com problema em live, tá caindo. Eu achei isso tão emblemático, eu achei isso tão... Parece que é o universo, sabe, fazendo tipo uma ironia assim querendo falar olha isso, mano. Eu nunca vi tanto bug no YouTube. Eu nunca vi tanta coisa dando errado. É óbvio que isso ia acontecer. Por quê? Prioridade. O YouTube é... Não tá conseguindo dar conta, porque até por falta de profissional, de tempo disponível, de manter tudo atualizado e tudo com novidade. Conclusão. A navegação de televisão do YouTube tem dois anos que eu falo com o YouTube. Tem dois anos que eu falo, gente... Nunca fez update. É a mesma coisa. Onde o YouTube mais cresce hoje em TV. É a plataforma que mais cresce. As pessoas querem assistir o YouTube na TV. O YouTube não lança uma novidade para navegação na televisão. Por quê? Porque ninguém vê shorts na televisão. Então, não é prioridade. Então, tá lá a televisão com uma navegação terrível, que é horrível demais. Todo mundo sabe. Você não consegue achar o canal que você quer. Você não acessa logado. Você não tem uma navegabilidade interessante, sabe? Não é amistoso. A relação do controle remoto com o YouTube é horrível. Tem gente que não consegue assistir a live porque fica subindo o comentário do chat no meio da minha cara na televisão. É péssimo. Já tem dois anos que eu cobro deles. Nada acontece. Não melhoram. Mas na hora de fazer os shorts eles fizeram em seis meses. E aí, o que que aconteceu ontem, especificamente? Por que que eu estava tão puto? Porque quando eu programei a live de ontem, pensa só, eu venho passando por todos esses meses de frustração, decepção, conversa, tentando mostrar que eles estão acabando com a plataforma, que eles estão transformando o público em público de shorts, que eles estão arruinando os próprios criadores, que eles estão destruindo a audiência dos principais canais da plataforma. Gente, o PewDiePie tá fazendo vídeo de um milhão e meio de views. O PewDiePie. Um milhão e meio de views. Não existe o PewDiePie fazer um milhão e meio de views. Você pega os maiores canais gringos, todos apresentando queda vertiginosa de audiência. Isso não é só desinteresse do público, é algoritmo. Então, venho de todos esses meses de frustração e raiva e conversa e tentativa. E aí, ontem, eu fui programar a live. e quando você vai programar uma live no YouTube, sempre foi a coisa mais simples do mundo. Você abre o site, bota programar live e preenche. Por algum motivo, cacete de motivo, eles criaram um botão novo agora. Quando você vai apertar, ele bota se você quer programar uma live mobile ou com software de codificação. E um botão do lado do outro, assim, tá ligado? Pra você clicar errado, é mole. Eu tenho certeza que eu apertei certo. Eu tenho absoluta certeza que eu apertei certo. Mas por algum cacete de motivo, o YouTube criou a minha live de ontem programada como se fosse uma live mobile. Por quê? Botou um botão em cima do outro. Ou eu cliquei errado, embora eu tenha certeza, ou bugou mesmo. Eu cliquei certo e ele criou a live como mobile. Ficou assim durante uma hora e meia. Eu não percebi que a live tava criada como mobile. Tive que entrar em contato com o suporte do YouTube pra entender por que que a minha live tava esquisita. Que ela tava com a configuração toda errada. Aí eles falaram não, você criou como mobile. Eu falei não, não criei como mobile que eu sei muito bem como criar uma live e eu sei que eu não criei mobile. Mas beleza. Aí eles falaram não tem solução, tem que apagar e criar de novo. Eu falei ferrou. Eu já conheço o YouTube. Já conheço o YouTube. Live mobile pra quem tá perguntando é quando você faz uma live no celular. Por algum cacete de motivo, eles criaram a opção pra eu poder criar uma live mobile pelo computador. Eu vou te falar eu concordo 150% com ele. Aí vocês acham que às vezes e quando eu falo as paradas aqui é pira minha. Pira, não sei o que. Fazendo a tripa coração lá. É. Falei ferrou. Se eu apagar essa live e criar outra eu já sei o que vai acontecer. O algoritmo vai bugar todo. Ele vai interpretar que é conteúdo duplicado. vai dar tudo errado. E não deu outra. Eu apaguei a live recriei a live e quando a gente começou a live pegou, viu, baixa pra caralho. Quer ver? Tinha um número recorde negativo de pessoas. Tô falando, porra. Então, quando eu fiquei com raiva naquele momento e acabei descontando em vocês da maneira errada o meu ódio ali naquele momento não era porque tinha pouca gente porque, mano se eu tivesse sentido que é o meu conteúdo o problema assim, eu tô frustrando as pessoas eu tô diminuindo minha audiência eu tô tudo bem ok mas eu sabia que não era o caso eu sabia que era de novo um fucking bug do YouTube de novo por priorizarem shorts e cagarem pra toda a experiência que a gente trouxe pra plataforma criou essa comunidade maravilhosa que eles simplesmente agora, nesse instante não estão ligando então ali naquele momento a minha raiva ela sobrepôs tudo então quando eu abri a live eu já tava com vontade de fechar porque a minha vontade ali era de sair xingando e eu não queria sair xingando o YouTube não, mas ele quando fala com a gente fica tratando a gente como se fosse macaco entendeu? como se a gente não soubesse das coisas como a gente não entendesse as coisas é tipo ó isso aqui você tá falando merda não a culpa é nossa entendeu? me lembra muito isso em 2018 plataforma azul a culpa é sua aqui tá tudo certo é é e aí por conta dessa raiva dessa raiva eu fiz tudo errado eu fiz tudo errado naquele momento ali tá não soube explicar direito pras pessoas ficou parecendo que eu só tava pé da vida porque tinha pouca gente que não é pouca gente tá e eu quero muito deixar isso claro que eu valorizo se tiver 10 pessoas aqui não tem como eu dizer que aquela quantidade de gente é pouca gente que não é mas eu tava com um acúmulo de frustração decepção e raiva e acabei fazendo o que fiz fechei a live com 8 minutos sem me despedir é vocês não tinham nada a ver com isso então mais uma vez eu quero pedir desculpas eu preciso de fato repensar muita coisa tá eu preciso repensar muita coisa porque eu não vou ceder eu não vou ceder eu não vou fazer shorts eu não vou mudar meu conteúdo pra shorts eu não vou alimentar dentro do youtube essa timeline infinita não vou ah Felipe você tem conta no tiktok óbvio que eu tenho se eu não tiver conta no tiktok nesse momento eu tô ferrado aí é que ferrou de vez se eu não tiver alguma coisa sendo lançada lá qualquer coisa que seja aí é que acabou aí é que eu vou me tornar irrelevante não tem como eu tô abrindo aqui meu tiktok até pra dar uma olhada só que o que que eu fiz lá no meu tiktok né o que que eu priorizei a gente reúpa conteúdos aqui do canal e ontem o que que me frustrou também foi que eu abri o tiktok e fui ver a quantidade de views assim eu odeio o sucesso que eu faço no tiktok eu odeio eu sinto raiva do sucesso que eu faço no tiktok eu sinto raiva como eu falei de um corte de um vídeo que é um vídeo fenomenal aqui do canal que tem um milhão de views e um corte de 30 segundos no tiktok ter 3 milhões então repara eu não tô reclamando gente que o tiktok tá levando as pessoas e eu tô perdendo a minha audiência e eu tô deixando de fazer sucesso porra nenhuma eu tô com milhões de views no tiktok milhões e milhões de views no tiktok só que eu detesto esta merda isso aí isso aí isso aí eu também mano na boa vou mostrar pra vocês meu tiktok meu tiktok é ridículo tá meu tiktok é ridículo meu tiktok tem 30 mil seguidores mas eu tenho vídeos com 258 mil eu tenho vídeos com 789 mil eu tenho vídeos com 1.4 milhões eu não entendo essa porra não tem um vídeo aqui com mano vai dar testa do algoritmo essa porra tá ligado meu pai meu pai tiktok é do meu pai 109 mil seguidores bombando o coroa tá bombando aqui ó 292 mil tá o papo no coroa bombando forte 339 mil só videozinho gordo isso aqui não é bot não ele recorta as coisinhas dele lá faz o ediçãozinha dele e bota tem até ó bagulho meu aqui do Jeff Costinhas aí ó é um jeito de fazer conteúdo diferente é um jeito de fazer conteúdo diferente mano agora o youtube querer ser tiktok não vai ser nunca porque as views não são nem 10% do que é no tiktok tão nadando 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 com uma copa e morrendo na praia e tá destruindo a plataforma de novo nadando 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 e morrendo na praia mano vou abrir aqui pra vocês calma aí eu consigo um rank aqui eu já mostrei isso pra vocês não é nosso a gente pega aqui os canais com mais engajamento hoje em dia mano o canal com mais engajamento hoje no youtube é do tiktoker entendeu é do tiktoker esse cara aqui ele não é youtube assim tipo hoje ele é né tem 12 milhões caralho maneiro sucesso bacana nada contra também tá bombando tem que bombar mesmo é isso daí maneiro pra caralho mas brother isso aqui dá pra ver que a plataforma tá prevalecendo porque é mais interessante pra ela que foda-se já já ela tá começando a pagar pessoas relevantes no tiktok pra fazer vídeo no youtube de shorts já já aí ela vai e fala não trouxemos os melhores os melhores preferem porra nenhuma tá pagando tá pagando caralho entendeu tá pagando mete esse louco tá pagando eu só eu só tô lá porque se eu sair aí ferrou aí sim eu vou começar a ver esses números decrescentes enfim é o que eu preciso repensar de fato é porque não parece que o youtube vai mudar de ideia parece que já tá consolidado o youtube tá determinado a tratar os shorts com a mesma prioridade ou maior que os outros formatos da plataforma e pro ano que vem eu já não sei mais se eu me adapto não sei mais se o youtube vai continuar sendo o lugar pra eu estar entendeu é pra fazer as minhas lives pra lançar os meus vídeos pra pra tá com vocês eu não sei talvez eu ir pra twitch seja uma possibilidade talvez eu lançar algum app não sei não sei nesse momento o que eu preciso é pensar e o que eu botei no meu twitter aquilo é real o que eu botei no meu twitter já tava de cabeça fria não tava mais estressado não falei no calor da emoção mas eu twittei isso e repito pra vocês as palavras que eu usei lá porque são a realidade se o youtube não tirar essa prioridade de conteúdo short e não anunciar reais e significativas melhorias pros verdadeiros produtores da plataforma de conteúdos longos acredito que este será meu último ano no site ficar remando contra a maré é um saco galera é um saco porque aí eu começo também a ficar chato eu sei que eu tô reclamando demais eu sei que nas lives eu tô reclamando demais eu sei disso tu acha que eu não tu acha que eu não percebo que eu fico reclamando o tempo todo de short video o tempo todo reclamando do tiktok eu tô ligado pô óbvio que eu tô ligado então eu não quero ser esse cara entendeu não quero ficar o tempo inteiro reclamando o tempo inteiro vivendo frustrado o tempo inteiro decepcionado com o youtube então talvez a minha solução seja mudar de rota também o youtube não mudou de rota em relação a gente talvez eu tenha que mudar de rota em relação ao youtube o youtube tá cometendo o maior erro da sua história tá cavando uma cova da qual ele não vai conseguir sair ele tá destruindo a própria comunidade ele tá destroçando a própria experiência das pessoas dentro da plataforma e isso é irreversível quando o youtube teve a oportunidade de crescer e mostrar realmente a sua força mostrar realmente o que ele era ele optou em baixar as calças e fazer o que qualquer pequena empresa faria naquela posição copiar péssimo então é eu vou ter que repensar de fato e pensar bastante sobre o que vai acontecer pro ano que vem eu não sei não sei e de fato até o fim desse ano pelo menos eu vou mudar a minha abordagem aqui dentro da plataforma pra que eu não passe mais por esses estresses de novo então eu vou parar de acompanhar isso é uma promessa que eu faço pra vocês que durante as lives até o fim desse ano eu não vou mais olhar quantas pessoas tem simultâneas nas lives eu não vou mais pedir like eu não vou mais pedir RT e não vou mais pedir pra compartilhar não vou ver assiste quem quiser quem não quiser não tem problema quem não quiser compartilhar quem não quiser dar like não tem problema eu vou só criar só fazer e ponto final não vou olhar mais nada pra que com isso eu me frustre menos entendeu eu passe por menos é irritação menos decepção menos frustração com a plataforma ao mesmo tempo e agora eu preciso explicar isso pra vocês que ontem foi um caso específico galera e que eu não quero que aconteça novamente acredito que não vai acontecer novamente mas eu quero falar também é uma coisa pessoal uma coisa íntima minha mas eu eu abro o jogo pra vocês vocês sabem disso e eu quero muito explicar porque que ontem eu reagi tão mal também é foi errado e isso não é justificativa já pedi desculpa não preciso ficar pedindo desculpa 800 vezes também né já pedi eu tô numa fase tão boa da minha vida eu tô tão bem eu tô vivendo bem eu tô meus dias tão melhores eu tô sentindo mais felicidade tô sentindo mais alegria tô com maior autoestima tô sabe tô tô bem tô muito bem esse ano tá maravilhoso eu decidi diminuir a minha medicação do antidepressivo tá então ontem foi o quarto dia em que eu tô tomando metade da medicação nos três primeiros dias eu não tinha sentido alteração ontem ficou bem visível que isso foi teve um papel que que é esse papel quando eu diminuo a medicação do do antidepressivo eu me torno mais suscetível a emoções porque um dos papéis desse antidepressivo que eu tomo é justamente ele ele dá uma travada nas emoções tanto que é um remédio utilizado muito pra pessoas que estão de luto por exemplo e precisam parar de sofrer e chorar a pessoa normalmente em emergência usa essa medicação que eu uso pra parar de sentir né aquela coisa muito forte então quando eu diminuo o meu remédio eu começo a sentir as emoções de forma mais intensa isso vale pra todas as emoções pra raiva e pra felicidade então ontem quando eu senti aquela veio aquele ódio do que o youtube tinha feito do bug que tinha dado na minha live na quantidade de pessoas potencializou pra 80 e agora eu consigo ver de forma muito clara que isso foi determinante tá então é aquela explosão aquele fechar da live né aquele excesso de emoções ali não é muito comum e veio muito em relação a isso e enfim eu vou continuar tomando metade da medicação vamos ver como é que vão ser os próximos dias né tô fazendo com acompanhamento segunda-feira agora eu tenho minha terapia tudo certinho tudo bonitinho mas enfim caso nas próximas lives eu pareça um pouco mais é sei lá mais emocionar mais emocionado tipo seja na raiva seja na felicidade seja no que for pode ter um dedo disso eu queria explicar só pra não ficar também parecendo que aquilo é uma coisa que eu faço toda hora porque vocês sabem que não é bom já vim falar disso daqui vai fazer um tempo né mano é porra é foda né é foda vocês ficam falando aí tipo ah que ele tá pegando pouca view que ele tá reclamando porque tá pedindo perdendo público porra você acha que ele vai ele precisa reclamar você acha que é por causa de dinheiro vocês acham mesmo que é por causa de dinheiro oh galera porra o cara é podre de rico mano meu caso aqui eu tive que tirar é vocês tem me acompanhado né parado um pouco de fazer conteúdo parado um pouco bastante de fazer as lives porque mano voltei a trabalhar pra eu manter meu padrão de vida eu tenho que compensar de alguma forma tô morrendo por causa disso nem um pouco tô trabalhando com o que eu gosto trabalhando com informais trabalhando com TI trabalhando fazendo consultoria pra mim sinceramente tá sendo bom pra caralho porque pelo menos eu não fico me frustrando eu não fico me culpando entendeu vou sentar e vou ficar chorando não vou olhar e correr atrás ontem eu cheguei morto de cansado do trabalho mano porque assim eu trabalho em casa ainda mas eu tenho que sair de vez em quando eu tenho que sair mano tem que sair tem que visitar o cara até o cliente até fica caralho é o carro do maluco que eu vou né o DRS6 ontem fazer consultoria de informática porra mas assim tem minhas paradas né mano só tô querendo complementar minha renda só isso e ganho muito bem pra fazer isso também mas não pra ter uma R6 na garagem vai fazer o que tô feliz tô bem com isso deixa a gente muito chateado porque isso é muito maior do que muito criador que tá acontecendo se o barco for do jeito que for vocês vão ver criador pequeno e médio morrer então vai fazer mais o canal a não ser se ele tiver uma oportunidade vocês tão vendo eu diminuir a quantidade de vídeos tão vendo eu diminuir a quantidade de conteúdo porque pra mim assim eu gosto de fazer vou continuar fazendo mas eu tenho que pensar no meu futuro eu tenho que pensar em tudo que eu tô fazendo eu tenho que pensar nos meus projetos entendeu bem ou mal eu tenho uns projetos eu preciso pagar por esses projetos entendeu como vocês têm acompanhado alguém escorregou cara eu criei minhas empresas aqui é ajuda da braba eu criei minhas empresas e cara não é porque eu criei minhas empresas que elas vão dar lucro assim em um dois anos não não é assim não espero no fundo do meu coração que minhas empresas são as paradas que vão me aposentar futuramente mas tô aí cara e mas assim eu tô vendo muito criador por exemplo médio parar realmente parar de fazer conteúdo parar mano não faz sentido assim a tweet foi lá arrebentou todo mundo diminuiu o diminuiu o sub pra um terço depois foi dos parceiros agora pegou de 30 pra 70 pra 50% foda-se foda-se agora agora o youtube com esse bagulho de shorts aí tá destruindo o que ele mais criou assim o negócio do youtube é mais não é nem monetário eu digo não é monetário apesar de impactar diretamente no monetário dos criadores mas não é monetário é o fato de que o youtube ele sabe tudo que eu tenho hoje é por causa do youtube tudo 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 que eu tenho se eu tenho aquela tv ali atrás é por causa do youtube se eu moro nessa casa aqui hoje que porra é do caralho morar nessa casa aqui hoje é por causa do youtube se eu tenho um carro ali hoje é por causa do youtube se eu posso pagar um plano de saúde pros meus pais pra minha irmã pra minha família inteira é por causa do youtube e maior do que isso se eu tenho hoje a comunidade que eu tenho que é o que me dá isso tudo como fruto do meu trabalho que eu forneço aqui como criador de conteúdo a gente fala muito do youtube do youtube do youtube mas assim são as pessoas que assistem a gente no youtube o youtube é uma ferramenta mas eu sou agradecido eu sou agradecido pelo youtube dele ter me dado a possibilidade de criar essa comunidade isso eu sou muito agradecido criar a comunidade as pessoas hoje gostam do rato borrachudo gostavam de ver gameplay do rato borrachudo isso tudo se tornou uma comunidade fã clube seja o que for eu trato como comunidade comunidade mesmo de verdade que gosta de ver que que mano que opina que tá aqui e o youtube tá perdendo isso a maior identidade dele ou você acha que alguém entra todo dia no youtube pra ver shorts de um determinado criador você acha mesmo mano não querendo diminuir jamais o problema é que todos os criadores reconhecem que teve oportunidade por causa da plataforma mas a plataforma não reconhece que ela só tem esse tamanho por causa de seus criadores jamais vão reconhecer porque pra plataforma a gente é simplesmente o id a gente é o id o número de identificação ponto ponto eu me sinto o id você viu o dv aí essa semana aí ó nenhum tipo de atualização está sendo feita nesse lance desses hacks maluco aí é inadmissível você conseguir passar a propriedade de um canal que gera monetização de uma hora pra outra pra outra conta bota uma trava nisso caralho eu me contrata que eu boto eu boto uma trava nisso alguém escorregou eu escrevo essa porra desse código agora tá ligado if olha só if em algoritmo agora não vou usar nenhum nenhuma linguagem de programação se dono da conta administrador e proprietário passar para outra conta então espere sete dias pra essa operação ser realizada pronto escrevi o código que salvaria os problemas de canais de canais hackeados no youtube acabei de salvar o youtube agora isso dá o que? 3 linhas 4 linhas 4 linhas seu dentário salva ratão toca pra frente amigão te acompanho faz tempo e sei que você sabe dinheiro infelizmente não cai do céu bora arregaçar as mangas e arrepiar nunca desista você é um dos melhores seja trabalhando ou gerando conteúdo você vai dar o jeito 4 linhas eu resolvi o problema do youtube me poupe não teria sido hackeado david jones não teria sido hackeado e nerd não teria sido hackeado com 4 linhas 4 como é que você passa a propriedade de um canal pro outro acima como se estivesse passando um pedaço de pão e aquela pior aquela outra conta vai lá e exclui você que é dono do canal e que monetiza é uma coisa simples simples mano 7 dias pronto em 7 dias a pessoa por exemplo é o dono do meu canal eu vou receber um e-mail em 7 dias eu vou notar que tem alguém querendo fazer a porra da transferência da conta caso descaso zero 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 então isso é só um dos problemas que dá pra resolver dá pra resolver brother então o que mais me deixa triste que mano assim eu me sinto muito agradecido de ter visto esse vídeo do Felipe Neto porque eu me sentia sozinho achava que essa porra era sei lá foda-se é tá uma merda mesmo já tô cansado já tá dando mesmo é isso daí mas não 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 mano tá todo mundo reclamando brother aí sabe o que que é foda é que parece que a gente tá chorando parece que a gente tá reclamando de barriga cheia tem um monte de otário aí e na minha opinião é um otário eu quero que essa pessoa suma porque não faz parte da minha comunidade esse merda não faz não sabe o que que se passa dia a dia aqui fazendo conteúdo tá ligado ah tá reclamando só porque tá falindo porra você acha que o Felipe Neto tá falindo porra se o Felipe Neto tá falindo eu tô aqui pedindo esmola meu parceiro não deu pra mim fui lá e regiou outra parada ponto tá ligado ponto o que a gente fica muito triste aqui é o fato do YouTube tá perdendo a sua identidade que é criação de comunidade se hoje existe Tik Tok se hoje existe Reels se hoje existe é porra Facebook Watch se hoje existe essas coisas é por causa do YouTube e nenhumas delas tem o que o YouTube tem criação de comunidade fazer um youtuber fazer um criador de conteúdo ser chamado de youtuber você tem noção disso youtuber youtuber vem do latim youtube youtube é aula aqui de grego agora virou profissão é levada sério essa profissão não porra mas tem gente mudando a vida com essa profissão mudando a vida dos seus familiares mas a gente está vendo isso sendo jogado no lixo eu até pensei em começar a fazer shorts eu fiz alguns shorts vocês viram eu fazendo shorts não sei se vocês viram fazendo shorts eu fiz alguns vi um ou outro vi vi provavelmente deve ter aparecido a gente vendo shorts aqui a gente vê conteúdo meu que não fui eu que postei a gente vê conteúdo meu aqui em outro canal ou seja direito autoral que strike em shorts foda-se eu posso pegar o conteúdo de qualquer um aqui e botar no meu canal e eu vou ganhar visualização com isso se vai ser manotizado é outros 500 se monetizar vai dar merda vai grandão então galera sim é uma guerra que a gente não vai ganhar não não vai ganhar mesmo e eu até sei porque que vai não vai não vai ganhar e porque que a plataforma vai seguir em frente eu só não sei lá sinceramente eu não tenho coragem de falar aqui mas eu sei o porquê eu sei o porquê que o youtube tá fazendo isso só não tô afim de falar mas eu sei sei lá é aquilo né mano é o mundo do mundo você vê a era é outra eu só tô pensando duas vezes se eu vou participar dessa era ou não entendeu eu tô pensando duas vezes não não tem que falar porra nenhuma não chat eu não tenho que falar porra nenhuma não não vai adiantar porra nenhuma falar só vou me queimar na real mas é isso aí mano triste uma situação triste a gente tá falando do maior criador de conteúdo do Brasil não sei se é o maior não sei se o windows é o maior número de inscritos mas com certeza é um do top 5 triste isso bem triste na real bom nem sei mano eu tava fazendo a nossa sinceramente nem sei se vale a pena terminar o projeto o meu foco não é nosso era a criação de comunidade eu já senti há muito tempo que a criação de comunidade ela tá indo pro saco entendeu não é questão de não desanimar cara é questão de que a gente tá desgastado já as melhores as épocas da internet já foram embora já você acha que eu não gostaria de estar aqui fazendo um vídeo de GTA com a galera corredinha o David Jones para fazer gameplay no canal principal você tem noção disso há muito tempo não sei se vocês perceberam o David Jones 7 vídeos ou mais todos os dias a maioria é gameplay o cara parou você acaba se sentindo forçado a fazer isso quando eu tomei essa decisão em 2018 porque eu já tava prevendo isso dito e feito mano dito e feito pega os canais de gameplay aí da nossa época que ainda tão fazendo gameplay vai lá ver o que que aconteceu não vou dar nomes aqui não vou dar nomes porque são meus amigos não queria tá vendo eles daquele jeito juro pra você não queria brother não queria é o público que perdeu meu ovo rapaz não 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 que eu não O que é isso?